Bom dia, bom dia galerinha do canal Minimanias, tudo joia Iniciando agora mais um vídeo de caça, de miniaturas Diretamente aqui da cidade do Rio de Janeiro, mais precisamente Feirinha da Praça 15 Vamos primeiro estar indo ali na feirinha de chão Ver se tem alguma coisa de bom Depois a gente retorna pra cá Pra fazer um garimpa aqui, pra ver se a gente acha alguma coisa de bom Pra estar mostrando no canal, tá ok? Desde já agradeço a companhia, fiquem bem Se gostar do vídeo, deixe seu like Se não é inscrito no canal, por favor, se inscreva Pra nos ajudar a fazer o canal crescer Praça 15, centro do Rio de Janeiro, sábado solarado Tempo um pouco frio Mas é isso, vamos que vamos Roda a vinheta aí E aí galera, chegamos aqui na feirinha de rolo Feirinha de chão Que acontece aqui no interior da Praça 15 Tá caçando alguma coisa de miniatura Tá mostrando no canal, ok? Já acha de bom de miniatura aqui Já tá mostrando pra vocês Fiquem bem Fiquem bem O avião passando Vamos lá Ali temos uma barca ainda para Niterói Aqui é o Pia da Praça 15 Ilha Fiscal E ali o... A costaleira ali A base da... Marinha Brasil Bahia de Guanabara Rio de Janeiro Contamos aqui algumas miniaturas No entanto Um estado assim, lastimável Pra quem coleciona Miniaturas E aí temos alguns bonecos E aí, vamos continuar a nossa caça aqui Mais algumas miniaturas aqui Plástico simples também Nada de... Muito especial, não Valeu Valeu, Rua Rua e Rua Hoje tá bem complicado aqui a feirinha Pouca miniatura Realmente muito pouca miniatura E vamos continuar a nossa caça Tem mais algumas miniaturas aqui Pessoal é top É isso galera Hoje tá um pouquinho difícil Até agora também Nenhuma miniatura de ônibus Modelozinho antigo Mas tá meio... Estragado, né Hot Wheels O modelo é muito tempo que não sai Porque eu tenho medo Do que eu tenho medo Encerrando aqui o vídeo na feina de chão Muita pouca cores e miniatura Vamos pra ali agora Feirinha oficial da Praça 15 Ver o que a gente acha de bom Tá ok? Continua aí na nossa aventura de caça de miniatura Vamos que vamos Bom, agora já diretamente aqui da feirinha oficial da Praça 15 Uma miniatura de ônibus escolar Desenho dos Simpsons Só que eu acho que tinha uma placazinha de stop Olha 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 Mais miniaturas. Obrigado, tá? Aqui temos um ônibus inglês, R$ 50,00, dá um pouquinho de descascada, outro ônibus de turismo, inglês também, R$ 50,00 também, pesadinho, de metal, Amazumbug, R$ 10,00, um táxi inglês, também já é meio descascadinho, Delorean, de volta para o futuro, R$ 15,00, três miniaturas, carrinho de polícia aqui, R$ 10,00, caminhãozinho do exército aqui, no radar, R$ 15,00, tratorzinho, R$ 15,00, é um pouquinho salgado para uma miniatura luz, né? Na margem, estado de conservação precário. É isso, galera. É isso, galera. Aqui temos mais algumas, Batmóvel clássico, R$ 25,00, plástico, alguns Hot Wheels, mais uma Delorean, de volta para o futuro, mais uns carrinhos aqui, miniatura, Mustang, Ferrari, R$ 20,00, R$ 20,00, e aqui é o Fusquinha, não, é um DKW, R$ 50,00, combo da Maisto, R$ 40,00, esse tá um pouquinho salgado, né? Vamos que vamos, continuando essa caça. Mais alguns clássicos. E lembra desses aqui, gorro de magro, miniatura bonita. Muita, querida, é um Kalembek, Tem muita coisa ao meio, né? A maioria das miniaturas pessoal Está bem estragadinha E aí você compra Para mandar recuperar Às vezes o preço é alto É caro Não compensa Não compensa Comprar e mandar recuperar não Isso aqui é clássico Matchbox Então é isso galera Cerrando o vídeo por aqui Sábado de caça de miniaturas Diretamente do centro do Rio de Janeiro Feirinha da Praça 15 Achei alguma miniatura de ônibus Achei os preços um pouquinho salgados Principalmente se tratando de miniaturas descascadas É... avariadas né Mas... é isso Vida de caçador de miniatura Colecionador é assim mesmo Tá ok Agradeço a companhia Agradeço pelo like Agradeço pelos novos inscritos E se você ainda não é inscrito e gostou dos nossos conteúdos Por favor se inscreva no canal E nos ajude a crescer E sempre está podendo trazer mais e mais conteúdos Para estar mostrando para vocês Amantes do mundo das miniaturas Em escalas diversas Obrigado pela companhia Até o próximo vídeo Fiquem bem Tudo vai dar certo É só acreditar Ok? Tempos podem ser difíceis Podem estar Difíceis Mais de uma hora O sol vai brilhar para você também Abraço pessoal Obrigado aí pela companhia O sol vai brilhar para você Obrigado